Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, eu vou estar falando de um programa que eu utilizo bastante tanto aqui no canal como nas minhas aulas e nos materiais que escrevo, que é um programa de partitura livre, gratuito e 100% profissional chamado MuseScore. Esse programa inicialmente foi feito para Linux, mas ele tem suporte para todas as plataformas Mac, OS e Windows, Microsoft. Então nós vamos ver aqui como é que é a interface do MuseScore e vou passar algumas dicas bem básicas. Eu pretendo fazer vários vídeos sobre o MuseScore. Então, abrindo aqui o programa, como vocês podem ver, a interface dele é bastante simples, ele é realmente gratuito, é só você acessar, é só colocar no Google MuseScore que já vai aparecer a opção de você fazer o download do programa. Então, é só você colocar o MuseScore que já vai aparecer aqui, já é o primeiro site para você fazer o download, e aqui já apareceu, free download, e ele mostra aqui as plataformas Windows, Mac e Linux. Voltando aqui ao programa, eu vou passar nesse vídeo apenas dicas bem rápidas e práticas. Ele tem um menu que é habilitado de acordo com a função que você seleciona, mas aqui eu vou mostrar o primeiro passo para você escrever uma partitura. primeira, nós vamos aqui para o novo, vou colocar o nome aqui, teste, ele já aparece aqui a opção de você colocar o subtítulo. O compositor Se quiser o letrista também E até para você colocar os direitos, autorais, site e tudo mais Próximo Aqui você entra Na seleção de modelo de uma nova partitura Aqui nós temos já alguns padrões prontos Mas no nosso caso Nós vamos escolher bateria Simplesmente você clica lá em escolher o instrumento E aqui você tem Madeiras, outras paletas, metais, percussão de alturas definidas Percussão de alturas indefinidas Nós vamos clicar aqui, aí ele aparece bateria, caixa, bomba, blocos de madeira Acho que aqui é um erro, né? É triângulo, mas na verdade é triângulo Pratos, claves, pandeiro Nós vamos selecionar bateria Adicionar Próximo Nós não vamos colocar nenhum acidente Aqui já aparece a opção de você inserir a sua fórmula de compasso Você vai ter a anacruze E a quantidade de compasso que esse exercício terá No caso eu vou colocar só cinco Para demonstrar para vocês E finalizar E aqui está aberto A página de escrita do Moses Core Como nós vimos lá Todos aqueles itens que nós preenchemos Já apareceu aqui, ó Título Subtítulo Compositor E o escritor E aqui nós temos a paleta de ferramentas Então Ornamentos Claves Armaduras Formas de compasso Então aqui é bem simples Por exemplo Eu quero um compasso 4x4 É só pegar, arrastar E colocar no compasso que você deseja Por exemplo, eu quero aqui um 5x4 Simples assim Barra de compasso Mesma coisa Se você selecionar a barra Coloca para cá Já foi Mesma coisa aqui Para facilitar Se você quiser Você pode clicar com o botão Esquerdo do mouse Ctrl C Seleciona a próxima Ctrl V Já cola Ctrl V Já cola Então realmente É muito simples Mexer com ele Para habilitar as notas Simplesmente apertando o N Você já abriu aqui Bombo Arom Dois tipos de caixa Com a pele Aqui nós temos o surdo Xibal fechado Aqui está falando Timbalão de chão agudo Xibal com pé Segundo tom Aqui ele coloca a opção para o xibal aberto Primeiro tom Aqui ele está colocando com o tom médio e agudo E assim vai Um exemplo Eu quero escrever o bumbo Simplesmente eu seleciono aqui o bumbo Veja que já mudou a voz Veio para a voz Número 2 E aqui eu seleciono a figura Cuxê Ele já aparece a sugestão aqui Se eu aperto 4 No teclado Ele já seleciona Cuxê automaticamente Tanto eu posso inserir a nota Clicando Como simplesmente Apertando a letra B Do teclado Ele já vai selecionando E escrevendo a nota Para escrever o xibal Mesma coisa Seleciono o xibal Pode ser pelo teclado Desculpa Pode ser pelo mouse Ou então pelo teclado Caixa Mesma coisa Você seleciona onde você quiser E aí Entra os recursos E os atalhos Que são bem simples E fáceis De utilizar No Musescore Como eu falei Esse é um vídeo Bem rápido Só para mostrar Os primeiros passos De como você pode Já sair escrevendo Aqui nós temos A seleção Das figuras De tempo Então aqui Mínima É só clicar A tecla 6 E já habilita a mínima Sem mínima 5 Coxinha 4 E assim vai Aqui nós temos As vozes Aqui um exemplo Eu tenho A inversão Do posicionamento Da Da haste Então como vocês puderam ver Com o clique Eu já mudo O posicionamento Da bandeirola E aqui Nós temos A opção De selecionar A paleta Básica Ou avançada Perceba que Na paleta Avançada Já habilitou Um monte De ferramentas Aqui E vai Diagramas De escala Se você vai Utilizar o violão A guitarra Moldura De compasso Propriedade Da barra De ligação Então exemplo Se eu quiser Separar aqui Um figura Simplesmente Eu seleciono Arrasto Coloco aqui Separou Quebras Espaçamento Se um exemplo Eu quiser Deixar só Esses dois compassos Aqui É só Simplesmente Chegar aqui Arrastar Pronto Já ficou Os dois compassos Aqui em cima E três compassos Aqui embaixo E aí tem vários Outros recursos E aqui também Um exemplo Você pode configurar A sua página O tamanho da página O formato O espaço Da pauta Ou seja Eu posso aumentar Aqui o espaçamento Da pauta Vocês puderam ver Ficou Bem maior A partitura E as notas Aqui voltou Para o padrão Que estava Estilo Um exemplo Eu estou mostrando As ferramentas Que mais eu utilizo Inicialmente Aqui você vai Configurar O texto De todas As ferramentas Que você vai Utilizar No Musescore O título Subtítulo Compositor Letrista Número de compasso Então Por exemplo Aqui eu vou escolher Cadê Essa aqui Eu vou querer Que ela seja Negrito Itálico E vou querer Que ela tenha O tamanho Número 10 Que a moldura Dela seja Uma caixa Pronto Só aplicar E já está aqui Se eu quiser Que ela conte O número De compasso Em todos Os compassos Simplesmente Eu vou aqui Em geral E abre Outras Ferramentas De configuração Da partitura Como eu estava Falando É simplesmente Aqui Texto De rodapé Texto De cabeçalho E numeração De compasso Eu seleciono Mostrar Primeiro Intervalo Aqui eu coloco Um E aqui eu seleciono Todas as pautas Aplicar E como vocês puderam ver O número de compasso Entrou em todas E aí realmente Tem muita 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 Configuração Muita possibilidade Que você pode fazer Você pode editar Cada compasso Por exemplo Excluir Contagem de compasso Ou adicionar O número Do compasso Por exemplo Eu quero que Some mais Dois compassos E talvez Aqui Que já pulou Para o 6 Era o número 4 Mais 2 Foi para o 6 Ou então Um exemplo Se eu quiser Que esse compasso Não fique Na contagem Eu simplesmente Coloco aqui Excluir Da contagem Do compasso Vejo que Aqui Não aparece A contagem Do compasso E aí novamente Se eu quiser Deixar ela Padrão Coloco aqui Já chegou aqui Uma frase Um riff Um groove Uma virada De dois compassos Uma repetição Então pessoal E não baixando isso Também ele dá play É É um programa Bem completo Bem fácil De mexer Bem intuitivo Você tem configuração Total Do que você precisa Se você quiser Aumentar o espaçamento Inserir texto Por exemplo Control T Já aparece Você inserir o texto Texto de apoio E aí com esse texto Você seleciona Aonde você quer Que ele fique Selecionar A fonte do texto O tamanho do texto A diagramação do texto Se vai ser negrito Itálico Sublinhado Para quem vai escrever Instrumentos de corda Por exemplo E precisa colocar Nota Nota Control L Você seleciona A nota O texto De cada figura Por exemplo Se aqui fosse O caso de usar Dois bumbos Por exemplo Bumbo direito Bumbo esquerdo Bumbo direito Bumbo esquerdo Simplesmente Coloca a nota Espaço Já pula para outra nota Então pessoal Esse é um vídeo Bem rápido Bem objetivo O Musescore Tem uma infinidade De recursos De ferramentas Que você pode utilizar Eu espero que Ao menos Tenha despertado O interesse De você conhecer mais Esse programa Que é fantástico E que é gratuito Isso é uma coisa Que é muito importante Que Na minha opinião Faz muita diferença Você tem um Programa De escrita De partitura Completo E gratuito Com suporte E Que sempre Está tendo Atualizações Recebendo novas Ferramentas Novos recursos Então vale muito A pena conhecer Esse programa O Musescore Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Que eu vou responder Com o maior prazer Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva E Até o próximo vídeo Um grande abraço E Tchau Tchau Tchau